E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E aí, galera? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. É além do que mais um vídeo. É a estreia do nosso primeiro quadro aqui no canal. O nosso quadro Papo Liberta. Giovana, o que significa isso? O que será o quadro Papo Liberta? Como o próprio nome diz, o Papo Liberta é um quadro aqui no canal, o primeiro quadro que eu vou lançar aqui no canal, sobre a jornada do Fluminense na Libertadores. O que significa que, ao longo de toda a competição, depois de os jogos, normalmente, assim, eu vou tentar, tá, gente? Porque eu estou muito ocupada, lançar o vídeo um dia depois do jogo. Mas se eu não conseguir, no máximo dois dias depois, a gente vai ter aqui o vídeo falando sobre a jornada do Fluminense na Libertadores, comentando o jogo anterior. Antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá bem? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like, compartilha com a galera. Vai naquele grupo do WhatsApp que tem mando de tricolor, manda o link do vídeo, manda o link do canal. Eu estou começando agora a falar sobre o Fusão. Eu me encontrei falando sobre esse assunto. Eu acho que é isso que eu quero falar, é isso que eu quero passar minha mensagem pra galera. Então, dá esse apoio. Eu estou começando agora, o apoio da galera está incrível. Eu estou crescendo bastante lá no Instagram ainda também. Então, se você não me segue no Instagram, me segue por lá, que eu sempre estou falando sobre o Fluminense nos stories, tá bom? E soltando publicações sobre isso. É isso, chega de enrolação. E vamos falar sobre Fluminense e River Plate, nosso primeiro jogo na Libertadores de 2021. Nada melhor do que estrear esse quadro falando da nossa estreia, o nosso retorno na Libertadores desde 2013. Oito anos depois, a gente voltou pra competição. E eu vou falar pra vocês que eu estou super iludida. E, né, uma galera falando da performance do Fluminense ontem no jogo, um a um, que não se comemora empate, que não sei o quê, que a gente deveria ter ganhado. E eu acho que a gente tem que ir por parte. Gente, vamos lá, realmente, empate nunca é ideal. Gente, não tem uma pessoa, um torcedor, que vai virar e vai falar Ah, não, eu prefiro empatar do que vencer. Isso não existe. Isso não existe. Mas a gente tem que levar em consideração a circunstância do jogo. Como eu falei, e como todo mundo sabe, como todo tricolor sabe, o peso que foi o jogo de ontem. Gente, foi o nosso retorno pra Libertadores depois de oito anos. Então, assim, a gente ficou quase uma década sem jogar um torneio. Importante? Como a Libertadores, tá? A Sul-Americana a gente jogou, mas a Libertadores eu acho que tem um peso muito maior. Então, isso já acarreta um valor muito pesado no jogo de ontem. A gente tem que levar em consideração também que o nosso adversário foi um dos mais difíceis da competição. Se não, o mais difícil da competição. Pelo peso da camisa, pelo elenco, pelo treinador, pela forma de jogar. O elenco do River Plate é muito bom. O jogo contra o River Plate é, naturalmente, muito difícil. A gente pegou essa equipe e jogou de igual pra igual. A gente jogou com essa equipe bem. A gente performou muito, performou, performou muito bem ontem. Eu acho que, se a gente pudesse apontar os erros principais, eu acho que o nervosismo, os jogadores estavam claramente nervosos, mas também, gente, não tem como a gente não cobrar isso deles. Não tem como a gente falar, ah, fica tranquila aí, fica suave. A gente sabe que o jogo vai pesar, sabe? Mas eu acho que, como foi a estreia, a gente pode passar um pano em relação a isso, porque agora, realmente, a gente tem que encarar essa competição com mais calma e mais naturalidade. A gente fez um jogo muito bom ontem. Muito bom. Eu acho que o que mais me incomodou foi a falta de garra, a falta de vontade. E eu acho que o Roger tem que trabalhar mais nisso. E, assim, é claro que tiveram erros individuais, mas a nossa atuação, em suma, foi muito boa. A gente jogou sério, a gente jogou ali, presente. Embora faltou essa garra, essa vontade, eu acho que a gente jogou bem, sabe? E isso representa muita coisa, gente. O Fluminense estreou contra o River e deu o seu nome, sabe? Eu acho que esse empate, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. Primeiro porque, se a gente for avaliar o nosso adversário, todo mundo empatou. Então, isso foi bom pra gente, mediante nosso empate. E pra dar aquela estreada, sabe? Não é uma derrota. E, assim, foi um empate que a gente foi lá, a gente procurou o empate, a gente fez o gol. Então, a gente tem que valorizar isso também, né? Isso dá imponência, isso cria corpo, isso cria respeito dos outros adversários perante a nossa equipe, perante o Fluminense. Vamos valorizar o nosso mérito também. O gol. Vamos falar sobre o gol do River. Eu acho que, se não tivesse saído aquele gol, não é como se o River não fizesse, tá? Ah, se não tivesse saído o gol, então o River ia ficar no zero. Sinceramente, eu acho que não. Eles criaram muita chance de gol no primeiro tempo, principalmente no final do primeiro tempo. E eu acho que eles faringou naturalmente. Mas aquele pênalti foi meramente infutilidade do Marcos Felipe. O que eu também não vou tacar pedra nele. Porque, ah, coloca Muriel, que não sei o quê. Gente, não. Não. Canso o máximo do Muriel desde a última Copa do Brasil. Eu não gosto nem de falar que eu já fico quente de ódio. Ele performou bem, ele fez o que ele deveria fazer e ele errou. E eu acho que o erro dele foi muito querer, foi com muita sede ao pote, sabe? Aquela vontade de, peraí, eu tenho que agarrar, eles não podem fazer o gol. E aquele pênalti foi uma bobeira, foi um pênalti claro. Na hora eu nem fiquei, tipo, ah, não tem VAR, tá ligado? Tipo, eu só falei, mano, foi pênalti. Não tem o que fazer. Foi bobo, foi um pênalti bobo. Mas eu acho que o time não se abateu depois do gol. E isso foi fundamental. A atuação do Cazares, pra mim, foi impecável. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Eu gostei muito também da atuação do Kaique. Mas eu acho que o Cazares, ele transformou o jogo. E... Frederico. E a gente vê a importância do Fred em campo. Porque é o que eu sempre falo. O Fred, ele não tá só ali pela qualidade técnica. É óbvio. Ele é o centroavante. Mas a força, o respeito, o apoio que ele cria em campo. Vocês acham que aqueles garotos, o Martinelli, o Calegário, o Kaique, o Luiz Henrique, se apoiam em quem? É óbvio que tem ali a figura do nenê. Mas, porra, você tem o Fred. Então, o Fred é muito importante em campo pra decidir. Tanto dentro de campo, como fora de campo. Ele é um apoio emocional. Ele é a cara do Fluminense. Ele é o ídolo. E a gente tem o gol dele. E, gente, eu fiquei rouca. Agora que a minha voz voltou ao normal. Quem assistiu meus stories hoje de manhã viu que eu estava rouca. Eu gritei tanto. Porque quando é gol do Fluminense, eu já grito agora. Gol do Fred. Gol do Fred. Nosso primeiro gol na Libertadores. Eu tripliquei meu grito. E... Ai, o Frederico... Frederico, se você quiser que eu beije os seus pés, eu vou beijar os seus pés. Que homem. Ídolo. Ídolo, assim. Máximo ídolo. Incontestável. Se o gol de empate veio, a gente poderia ter ganho o jogo. A gente teve chances reais. Luca, querido. Eu não vou falar nada. Aquela bola também que o Nenê isolou, né? Que ele pegou de primeira. Que ele poderia ter dominado. Que o Luiz Henrique deu o passo pra ele. Também, né? Vamos aí. Mas eu acho que em suma, a gente foi muito bem. Foi o nosso primeiro jogo. Foi a nossa estreia. E me iludiu muito. Eu acho que todo torcedor agora tá iludido. Porque... Ah, galera. Foi uma baita partida. Eu acho que a gente entrou muito bem. A gente impôs nossa camisa. A gente mostrou que a nossa camisa merece respeito. Tem que respeitar a nossa equipe. O nosso time. A nossa camisa. Tem que respeitar o Fluminense. Aqui pra frente agora vai ser crucial. Vitória. Considerando que todo mundo tá com um ponto. A gente tem que ganhar. Esse próximo jogo agora vai ser fundamental. Vai ser na altitude. Vai ser mais difícil. Inclusive, eu não sei nem se vai ser na altitude. Porque tem uma parada aí que a Colômbia não tá deixando o brasileiro entrar. Por conta do Covid. Então, se não for na altitude. E não for na casa deles. Melhor ainda pra gente. Isso vai ser um fator que vai ser melhor pra gente. Mas a gente tem que ganhar. A Libertadores. Ela não é feita de sorte. É claro que tem o fator sorte. Mas a Libertadores a gente tem que ganhar. Né? Mas em suma. Passamos pelo River. É de fato o adversário mais difícil que a gente pode encontrar na competição. Sem dúvida. Tem gente falando. Ah, mas o Flamengo. É sério. O Flamengo. Muito feliz. Tô muito satisfeita. Acho que pra soltar o nervosismo. Pra soltar a equipe na competição. Foi um excelente início. E eu tô muito confiante. Eu tô tentando não me iludir. Eu tô tentando não me iludir. Mas eu vou ir por parte. A gente passando dessa fase de grupos. Que ontem deixou muito claro que a gente tem plena capacidade de conseguir se classificar. Aí, galera. Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Porque a gente pegou o grupo mais difícil e a gente passou. Então, vamos concentrar nossas energias nos próximos jogos. Nas próximas vitórias. Que vão ser muito importantes. E, pelo amor de Deus, Fluminense. Não me mata do coração. Porque eu tô sentindo que até o fim dessa competição eu vou parar no hospital em algum momento. E esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. O primeiro de muitos. Eu espero que essa jornada no Fluminense seja longa. E que a gente consiga chegar na final da Libertadores. Então, eu espero que tenham muitos vídeos sobre o Papo Liberta aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário. Compartilha com a galera do Tricolor. Compartilha nos grupos do Flusão. Tô começando agora. Esse acho que é o segundo vídeo que eu lanço aqui no canal sobre o Fluminense. Então, eu tô deixando o meu canal. Tô transformando o meu canal com a carinha Tricolor. Tô muito empolgada com esse projeto. Tô muito empolgada com o Flusão na Libertadores. Me segue nas redes sociais. Me segue no Instagram. Lá eu tô com reels direto sobre o Flusão na Libertadores. Comento sempre nos stories, em taragem com a galera. Então, me segue por lá também. Me segue no Twitter. Saudações, Tricolores. Um beijo e até a próxima.